RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, Energia Indispensável, Kia e Lifansa Motors, Avenida Ipiranga 7110, GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Lembrar você, o sonho é mais, não faz mal. Maravilha, olha aí, ó. Me recebendo hoje aqui. Muito obrigado, aqui é o Dois Toques, eu aqui com o meu amigo Bruno Schaefer, futuro talento aqui, um cara fenomenal. Tá aí, o próprio Getulinho já se apresentou, né? Não precisa mais nem apresentar. Rápido, né? Rápido. Deixa eu cumprimentar a dupla, porque o Getulinho tem um belo currículo também, né? O Getulinho foi o grande Bruno. É, começamos na duplinha, tá a Marta pior, aí já pode subir no Bruno Schaefer, Getulinho. Cara, fiquei surpreso, só tem cara experiente e bonito aqui hoje, viu? Gostou, Getulinho? Gostei, gostei. Tu aprendeu rápido, Getulinho. Vieram mentir direitinho hoje aqui, né? É, tu tá bem. Ô, Getulinho, olha o teu currículo aí, tu fosse o símbolo do Telecom 2015, né? Criança, né? Do Instituto Neymar Júnior. Tu é goleiro também da inclusão de acessibilidade. O que mais, Getulinho? Além do teu talento como músico aí. Agora eu tô indo representar a Seleção Gaúcha na Paralimpíada Escolar lá em São Paulo. Faço palestras, reparei esse treino TEDx também, né? Canto, porque tem que fazer o que gosta, né? Que nem vocês gostam de comentar. Então, eu corro atrás dos meus sonhos e agora eu tenho o grande sonho de realizar um show que ano que vem vai se tornar realidade. Maravilha, vai se realizar, vai se concretizar. E o Getulinho também é cidadão de Porto Alegre, né? Cidadão de Porto Alegre. Tem essa dupla maravilhosa aí, tu e o Bruno. Com 13 anos. Que bom, que bom. O Getulinho vai estar aí, o Bruno vai estar conosco aqui. Vamos ter uma das atrações aí do nosso jogada final. Que, olha, tem muito assunto a ser tratado, hein? A dupla Granal venceu, tá na briga pelo título. Licionando de volta e o Inter voltou aí pelo menos a... Na ponta. Tá na ponta. Tá perdendo pela questão dos critérios, né? Lauro, Carlos. E aí, Murilo, como é que tá? Tudo bem? É, tinha um comentarista aquele que dizia, critérios é critérios. Ah, é critérios. E as verdades da bola? Muitas verdades hoje. Não, não, hoje eu vou deixar... Hoje a estrela é o Fabrício Corrêa, tá? Mas eu quero aproveitar, então, só porque eu não vou falar muito pouco, mandar um abraço pro Kimi, pro Kimi, que é filho do Luiz Van Damme e da Fran, meus seguidores, teus telespectadores, tá fazendo cinco aninhos, né? Parabéns à família. Beijo. Tá, Luiz? Tá, França? Parabéns pra vocês. Aí, Ayrton Ruch, Grêmio na brega pelo título mesmo, com os reservas aí, ontem, que bela vitória no finalzinho, gol. Gol de prêmio Puskas, hein? Gol de prêmio Puskas. Gol de prêmio aquele do Cebolinha, não tenha dúvida, né? E o Grêmio terça-feira também tem, libertadores da América. 50 mil pessoas, Carlos Eduardo. Fabrício Corrêa. Boa noite, Cadu. Vai ter muito assunto, gente, de Ribeiro Neto. É, a gente tem. Mas hoje, se tivesse o VAR, olha, no jogo do Internacional e no jogo do Palmeiras também, né? Isso mesmo, o Alro tava brincando sobre uma frase dos critérios, né? Na arbitragem, a gente usa que o critério é não ter critério. Cadu, no jogo do Santos... Cadu, no jogo do São Paulo. Cadu, na briga, hein? Boa noite a todos. Isso é muito bom pro futebol, Caucho. Não, e há quanto tempo não tinha um campeonato aí que tinha uns 5 candidatos ao título brasileiro? Eu gostava. Que maravilha, que beleza. Dificilmente eu digo uma obviedade, hoje eu vou dizer. Nesses 37 anos de campeonato brasileiro, 1981, o Atlético Mineiro ganhou... 71. 71. Nesses 48 anos de campeonato brasileiro, este é seguramente um dos melhores. Por essa razão que tu disseste, Cadu, 5 candidatos, sendo que o 5º colocado no Flamengo, está apenas 4 pontos dos líderes. É uma coisa absurda. Eu não... Mas tem uma coisa que... Olha, eu vou levar só 30 segundos, cara. Mas tem uma coisa que eu quero destacar, que é o orgulho de um galo. Não, eu acho que tu pode ter mais, que o Ribeiro diz que vai falar pouco. Eu só ia complementar o teu... Ah, mas eu vou te interromper. Lauro, Lauro. É o orgulho do Rio Grande do Sul, porque vejam só, desses 5, 40% de São Paulo, 2, Palmeiras e São Paulo. 40% do Rio Grande do Sul, 2, Inter e Grêmio. E 20% o Flamengo do Rio de Janeiro. Pode falar. Olha, impressionante, Lauro. Não, não, mas pô... Mas é verdade. Não, mas é, é verdade, é verdade. E ainda está surgindo o Atlético por baixo, que tem chance também. É verdade. Só tem uma coisa que eu queria dizer para vocês. Não quero tirar a felicidade de vocês. O campeonato está ótimo em termos de competitividade. Tá? Sim. Agora, isso não quer dizer que tem a qualidade técnica. A segunda, o Na Gaúcha, é muito boa também. Sabiam? Sabe por que ela é boa? Porque tem muita gente disputando o título. Então, o Campeonato Brasileiro, esse ano, ele é bom... Quem é que está disputando o título na segunda ou na Gaúcha? Não, eu estou... Pô, eu sou uma figura, né? Mas tu entendeu, Zaque? Mas não é, rapaz. O Campeonato Brasileiro está nivelado por baixo e é por isso que tem 5 disputando o título. Não é nivelado por baixo. Não é essa história de nivelado por baixo. Eu sei. Hoje ele tem uma paridade que nos anos anteriores não tinha. Ter paridade não quer dizer, Ribeiro, que está nivelado por baixo. Não tem um grande time. Não tem um grande time. Tu sabe que não tem um grande time. Um futebol brasileiro está por baixo. Mas essa é a realidade. Não tem um futebol brasileiro. Tá bom, é uma questão de ser nivelado por baixo. E você reclama de mim e não reclama do Laurinho. Só porque o Laurinho é um ícone. Ribeiro, Ribeiro, por mais que eu concorde contigo, mas também nós temos dificuldade aqui de saber quem vai ser o campeão. Isso é muito bom. Mas é ótimo. Isso é muito bom. É ótimo. É competitividade. Membro da tese errada, no meu entendimento do Ribeiro, o futebol brasileiro talvez esteja em um nível abaixo do que o seu normal. Mas ainda assim é um nível superior da América do Sul. Vê a Libertadores. Tá bem o Grêmio, tá bem o Palmeiras, tá bem o... O futebol sul-americano na média caiu muito. O Brasil não é melhor. Caciar, não por ter repetido uma coisa que eu disse aqui, o D'Alessandro deu uma resposta muito inteligente hoje. Perguntado por um dos repórteres, qual é o maior inimigo do Internacional? É o Palmeiras, é o São Paulo, Flamengo ou o Grêmio? O D'Alessandro respondeu. Aquilo que eu falei aqui domingo passado. É o Internacional. E aí, por quê? Por quê? O Inter vai achar Pekó e cria problemas para quem? Para o Inter. Começa o jogo de hoje, começa o jogo de hoje contra o Vitória. Um minuto e meio de jogo, o Inter cria problema para o Inter. Qual é o maior inimigo do Internacional? O Inter. D'Alessandro e Laurinho. Primeiro, eu só não vou deixar de... Falar em D'Alessandro. Permita aqui. Domingo passado, hoje foi uma das frases que eu disse, olha, o D'Alessandro tem que jogar mais, tá? Entrar mais. Hoje, para contrariar aqueles que achavam que ele já estava morto, que eu não acreditava, era um dos que acreditam em D'Alessandro, pela sua liderança, pela sua técnica. Ele jogou os 90 minutos. Ele com qualidade. Exatamente. num jogo que não foi bom do Internacional. Agora, Cacel, eu te faço a pergunta. Deu o pênalti aos 40 minutos, ele foi lá e bateu com a categoria, com a tranquilidade, com a experiência. Sim. Com a frieza. Com a frieza. Necessária. Por que que o Chapecou não bateu? Veja, talvez esses dois... O Pontinho, hoje o Inter está lá, era líder isolado. Eu não sei se ele tinha entrado há pouco, ele não saiu jogando, né? E o Damião pegou a bola. Damião quis bater, Cacel, tu sabe disso. É o goleador, ele pegou a bola e foi lá e bateu. Quis bater, tomou a decisão sozinho. Carlos Eduardo, só como trocou de assunto, eu detesto ficar fora do assunto, mas eu tentei entrar antes da mudança de assunto. Não, eu não vou falar. Eu só queria dizer o seguinte, que quando há 10 anos atrás se começou a levar meninos de 15 e 16 anos do Brasil, nós não dimensionávamos. E eu naquele momento era dirigente, eu acenava. Pessoal, isso a médio prazo vai chegar. Quem é que está ficando aqui hoje de 20 anos? Aquele que o estrangeiro não descobriu ou a sobra? Porque a primeira linha nós estamos descobrindo em seleções, brasileiros, em seleções do mundo inteiro, que nós nem sabemos que foram levados com 13, 14 anos daqui. Ô, Ruschel, essa é a terceira divisão do futebol brasileiro. Mas é o que nós temos, Ribeiro. A segura está nos médios e no leste europeu e a terceira divisão está aqui. Eu só fiz esse comentário em cima de que o futebol sul-americano caiu porque a Argentina sofre a mesma coisa. Os argentinos estão sendo buscados meninos lá. É óbvio que uma... Tu tira, tira, tira. Chega uma hora que não dá tempo de reproduzir, né? Quem é o nosso melhor atacante? Era o Pedro, que é jovem. Já está vendido, está negociando. Quem é o centroavano do Atlético? É o melhor atacante que nós temos. Mas o menino que foi para o Real Madrid, o 17... Voltou, né? Voltou. O do Santos com 17 anos está vendido. O do Flamengo com 17 anos foi vendido e já assumiu lá no Real Madrid. Com 17 anos. Isso que ainda ficaram aqui, porque tem os outros que nem a base mais fazem. Não, e nesse tempo que tu falou, de 10, 11 anos atrás, foi bem quando saiu o Anderson do Grêmio e o Pato do Inter. É, mas aí tu entra numa... E o Grêmio só não vendeu outro porque está na Libertadores, senão já teria vendido. É, tu entra numa seara muito mais complexa que daria um seminário. Que é uma coisa que eu bato muito na tecla da identidade do futebol brasileiro. Você já sabe como é que eu penso. Que nós perdemos o nosso DNA. Que nós perdemos o nosso jeito de jogar. Que nós trabalhamos a garotada para jogar igual ao futebol europeu. E nós vamos perder sempre. Porque quem joga melhor o futebol europeu é o europeu. Nós sempre éramos temidos pelo futebol brasileiro. E o futebol brasileiro hoje não existe mais. O futebol brasileiro, há uma contradição muito grande aí. Na renovação dos treinadores. Você diz que renovou. O que é isso? O treinador, até certo ponto jovem, do Fluminense, e bota três zagueiros. Isso é renovação? Quem bota três zagueiros para ficar mais atrás, para se retrancar, é porque tem dois ruins. O Marcelo Oliveira, o treinador do Fluminense. Exato. Não é tão velho nem tão novo. Não, mas foi o campeão brasileiro. É, exatamente. Já fez mais tarde. Aí bota três zagueiros e depois tira perto do jogo. Voltando à disputa do título, que tem pelo menos cinco grandes competidores. Podemos acrescentar, sim, o Atlético Mineiro. Claro que sim. Mas os cinco grandes competidores. Voltando à disputa do título. Quem tem humildade, uma razoável humildade, aprende com o futebol todos os dias. Quantas vezes nós ouvimos dizer, semana passada, semana retrasada, o Internacional tem doze jogos pela frente, sete em casa, cinco fora. E acrescentes, dos sete em casa, olha só, galinha morta, vitória, olha que galinha morta. Não, futebol não tem a exatidão da matemática nem da aritmética, não. Mas se atrapalhou. Não é ciência exata, não. Então é isso aí. Tem que aprender com o futebol com certa humildade. Jogo a jogo lá, jogo a jogo, esporte. Segue uma lição. Fora, fazendo Copa do Mundo lá. Mas valeu uma lição. Não pode um time que quer ser campeão, tomar o gol da forma que tomou, a menos dois minutos. Não pode. Serve como ensinamento. Mas não pode. Caciar, Caciar, então... E se tu lembrar o Internacional e Corinthians, um lance parecido no início do jogo também. É verdade. Com os mesmos, com o Emerson e com o Marcelo. A falta de comunicação. Quem quer ser campeão, e a gente falou na semana passada aqui, não podia perder pontos ou deixar de ter uma vitória como foi contra a Chapecoense. Perdeu de virada, teve a possibilidade de um pênalti no final do jogo, desperdiçou um pênalti, outras dificuldades. O que caracteriza isso aí? O Internacional, dificuldades contra as equipes médias para baixo do Campeonato Brasileiro. O que acontece o Internacional? São todos, são todos. O Botafogo melhorou um pouquinho. São todos. São todos. São todos. São todos. São todos. São todos. 85% de aproveitamento dentro do BR. É a melhor campanha de mandante. Isso aí é só vontade ou não tem... É que, veja bem, o Internacional tinha no seu sistema defensivo a sua parte mais positiva. Então, o Internacional não tomava gols. E aí tinha duas, três situações de gol por jogo, fazia um gol e ganhava as partidas. Hoje, tomou um gol. A falta do Moledo é muito grande. O acerto, o Moledo e o Cuesta, isso vai fazer falta. E agora parece que o Cuesta não pode jogar na próxima. É, vai fazer falta. Mexe no Nazário. E no meio de campo também. E hoje foi uma surpresa. Quer dizer, tu tomaste um gol aos dois minutos, contra um Tio A, e joga os 11 atrás da linha da bola. Aí tu tem que passar a ser propositivo. Então, você tem essa dificuldade, até porque não tem esse perfil. Tem que sair para o jogo. O Internacional gosta quando o adversário vem e te dá os espaços. Agora, gente, nós aqui, se fosse só para falar do resultado, acho que nem precisaríamos estar aqui. Então, assim, vamos ser bem claros. A rodada foi excelente. Foi ótima para a dupla Grenal. O Inter se manteve no topo. O Grêmio se aproximou. Mas os dois jogaram mal. É bem verdade que o Internacional teve todos os números favoráveis. O Vitória, inclusive, quis perder o jogo. Tanto que de tantas bolas que entregou para o Internacional. Agora, o primeiro tempo do Inter foi sofrível. Viveu de uma bola parada do D'Alessandro. E mereceu ganhar porque quis mais que o Vitória, que é um timeco. É um timeco. E o Grêmio, contra o outro timeco, que é o Fluminense, achou uma vitória. O Grêmio achou um gol aos 47, porque não jogou nada. Então, essa é a verdade. Tudo bem, vamos comemorar? Beleza, estamos aqui comemorando. Resultado, estamos na frente. Agora, não vamos esquecer o recheio, né, gente? Porque nós estamos aqui para debater o recheio. Mas vamos bem. Só um pouquinho, deixa eu passar aqui. Só um pouquinho, Rússia. Deixa eu passar aqui para falar em achar. Então, acha os nossos integrantes aí pelo nosso WhatsApp. Você participa pelo nosso WhatsApp, pelo número 998159990. Manda sua mensagem, sua crítica e faça o programa conosco. E você nos acompanha pelos canais 24, 524 da NET. Aí vamos para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do nosso estado. E vamos para o mundo através das nossas redes sociais. Você nos acompanha também ao vivo em todas elas. No Twitter, hashtag RDC2Tox, no YouTube, no nosso Facebook, www.rdctv.com.br. No Facebook, que você manda aí a sua mensagem e ela fica passando no rodapé do seu televisor. É importante que você vá compartilhando aí com seus amigos aí, para que mais pessoas conheçam, né, a nossa RDC TV. Afinal, vamos completar agora no próximo... Amanhã, dia 2, né? Não, na terça-feira, melhor dizendo, estaremos completando 3 meses o WhatsApp. Então, é importante que você vá compartilhando aí, para participar e também conhecer e que outras pessoas conheçam mais a nossa RDC TV. Ô, Cadu, o pessoal fala de Fluminense e Grêmio, o pessoal, como se fosse um jogo só. Não, para mim, houve dois jogos no Rio de Janeiro. Um jogo Fluminense e Grêmio do primeiro tempo e um jogo do Fluminense e Grêmio do segundo tempo. Eu não estou dizendo que o segundo tempo foi uma maravilha. Estão parando com o primeiro, foi? Claro. Toma como referência o primeiro, que foi, quase que eu digo um palavrão, aquilo que vocês estão pensando foi o primeiro tempo. Sonolento. E o segundo tempo, em relação ao primeiro, melhorou bastante. Eu quero só fazer uma análise dos dois jogos, discordando um pouquinho do meu amigo Ribeiro. O Inter é resultado do seu pragmatismo. O Inter tem uma capacidade muito forte de recuperar a bola, de marcação, de não deixar o adversário jogar. E, lógico, tem as dificuldades, como disse o Zá, que é em cima da sua dificuldade de criação, que não é o forte do Internacional. Agora, em relação ao Grêmio Ribeiro, a notícia fica incompleta quando tu diz que o Grêmio não fez uma boa partida. E omite que o Grêmio estava com três, quatro titulares, que o Grêmio foi com a sua equipe opcional. Então, ou nós vamos fazer uma análise global, ou nós vamos fazer uma análise individual. Não é justo. O Grêmio está há dois dias de uma decisão de semifinal de Libertadores, proteger o seu time titular. Manda uma caricatura ao Rio de Janeiro e tu faz uma análise rigorosa com o Grêmio. Não dá pra ser, Ribeiro. Não dá pra ser. Eu vou te dizer o seguinte, em primeiro lugar, eu não tenho nada a ver se vou disputar ou não. Eu sou jornalista e sou ainda imparcial. Mas tu omitiu a informação, Ribeiro. Tu apresenta o Grêmio como se o Grêmio vai jogar daqui dois dias de Libertadores. Não é o mesmo Grêmio. Só um pouquinho, eu não vou deixar de emitir a minha opinião, porque o Grêmio está disputando e tem um outro jogo. Peraí um pouquinho. Então, eu vou lá e me visto e me fardo. O que não tem nenhum problema. Só que não é o meu caso. E outra coisa, meu querido amigo, estimado Rúgio. Não tem nenhum problema de dizer que o Grêmio não jogou nada. E todo mundo sabe que o Grêmio foi um time alternativo. E outra, pra que eu, que acompanho e faço jogo, faço lives e acompanho as redes sociais, ouço e vejo a internet. Tava todo mundo pronto pra dar um pau no Renato, porque ele não tinha colocado o Everton pra jogar. Tava pronto a crítica ao Renato e a vitória mudou tudo. Então, assim, ó. Isso é resultadismo. A prática, a verdade é. O Grêmio não jogou bem. O PP não jogou bem. O JP não jogou bem. O Grêmio, como se fosse o Grêmio que vai jogar com o Atlético Tucumã. E não é a mesma equipe. Tu tinha que fazer um comentário depressivo ao Grêmio, dizendo. Olha, o Grêmio jogou mal. Foi uma caricatura de jogo. Agora, lógico, o Grêmio estava com 11 reservas. Não, tu fala. Não, não, o Grêmio não estava com 11 reservas. Ribeiro, o Grêmio não estava com 11 reservas. O Grêmio estava com o seu capitão, o Michael, estava com o Alisson. O Lauro já tinha respondido o que vocês estavam discutindo. O primeiro tempo foi muito ruim. Em segundo tempo, o time dele se abriu, tirou um zagueiro. Melhorou em termos de ataque. Só depois que ele tirou o zagueiro. Saiu da metade do segundo tempo. Mas ninguém está proibido de achar que o segundo tempo foi igual no primeiro. Eu estou dizendo o que aconteceu no segundo tempo. Ele abriu o time dele e o Grêmio substituiu. Houve outro jogo no segundo tempo. Ninguém está proibido de achar que o segundo tempo foi igual no primeiro. Como o jogo de hoje foi igual no primeiro. O Grêmio já era para ter matado o jogo. Se o Tony dá duas bolas daquelas que ele não deu, o Everton, o Everton, o Grêmio já teria estado na frente. O PP, que foi mal, eu adoro, acho que tem um grande futuro, mas ele foi mal, perdeu dois contra-ataques na cara do goleiro. O Tony Anderson perdeu a bola para o Everton, era a bola do jogo. O Grêmio achou o resultado. O Everton, esse Fluminense é o mesmo que tomou três gols. Todo jogamento, o Fluminense é um timeco. Eu não sei como é que esse não está, achei que o Fluminense teria risco de rebaixar. Mas na tua concepção tudo é timeco, porque está tudo nivelado por baixo. O campeonato é nivelado, tudo é timeco. Meu amigo Cantu, mesmo nivelado por baixo, existem setores de revelamento. Depois do Inter ter perdido para o Chapecoense, o Fluminense foi lá. Então, esse é o futebol brasileiro, tu não pode perder para isso. É o que nós estamos falando. Não pode perder para esses que, neste momento, não pode perder. Porque é superior. A gente está falando do Grêmio, vamos ver a matéria, vamos ver aí até os melhores momentos. E esse golaço do Everton, como é que tu dissesse? Bom de Puska, é prêmio Puska. É para prêmio, né? Sabes que a gente estava vendo, Ribeiro, a gente agora falando sempre, o inusitado do jogador que faz o que a gente espera. Olha ali, o Ribeiro gostou daquela ali, aquela ali é coisa de... Bom, esse primeiro tempo, olha aqui, foi jogo de pelada, foi jogo de pelada, tem razão. Foi um jogo horroroso, um jogo horroroso. Aliás, o gramado do Engenhão, com todo o respeito, é uma porcaria, né? Mas é melhor que o do Maracanã. Pode vir o botão do Maracanã. E o gramado, a bola quica, ela quica demais, porque ela é muito duro. Mas o gol que a gente vai... Eu acho que o gol do Everton valeu por tudo. E eu ouvi um colega dizer, um jovem colega dizer, cujo nome não direi, e nem a emissora, dizer que o Everton fez o gol sem querer. Porra. Pô, mas é uma loucura. Ah, não. Não, mas por favor, Laura, fala o nome desse... Eu ouço o nome desse jornalista. Louco e não ouço tudo. Vamos ver o que está o Renato falando. Autoestima lá embaixo. Do outro lado, só que nós iríamos enfrentar apenas dois zagueiros. E é difícil você jogar contra três zagueiros, porque sempre tem um na sobra. A equipe do Grêmio ganhou mais poder ofensivo, com a entrada de três jogadores rápidos. O time começou a assustar e Júlio César fez boas defesas. Até que no último lance, após passe de Tony Anderson, Everton usou todo o seu talento e fez o gol da vitória do Grêmio, de calcanhar. O Grêmio termina a rodada na quarta colocação, com 50 pontos, três a menos que o líder Palmeiras. Felizmente para a gente hoje deu mais uma vez certo e foi uma vitória importante, porque muita gente não acreditava muito na nossa equipe alternativa. Viemos aqui no Rio de Janeiro, o Fluminense vive um bom momento. E assim nós conseguimos uma vitória. que eu falei para vocês, né? O Grêmio, antes mesmo do jogo, falei para os colegas de vocês que o Grêmio veio para o Rio de Janeiro para buscar a vitória. Não foi um grande jogo, até porque o gramado não ajuda muito. Mas eu acho que o mais importante de tudo foram os três pontos que o Grêmio leva para Porto Alegre. Te respondeu, Ribeiro Nelto? Dá licença um pouquinho, dá licença um pouquinho. Todo, todo. Nesses meus 60 anos de jornalismo, eu devo ter dito uma centena de vezes, você deve ter ouvido dezenas de vezes eu dizer não sou comentarista de resultados, ele chamou de resultadismo, né? Tem razão. Não sou comentarista de resultados, não sou comentarista de resultados. Sim, não sou comentarista de resultados. Mas se eu perco do pau, se eu ganho do pau também, aí eu estou fora. Cadu, é verdade, tem razão. E eu queria... Isso aí não está bom, aí nada está bom. Cadu. Não, 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 vamos aqui, mas não é melhor aí, não. Não, autoestima rastejante não é comigo. Assim, em primeiro lugar, eu não te chamei de alguma coisa de resultado. Você achou isso? Eu não sou o centro do mundo, deve ter chamado alguém, não sei. Não, eu falei que nós não somos, eu falei. Que bom. Nós não somos. Que bom para ti, que bom para ti, então. O Renato, o Renato é de cá, traz para o Renato reclama. Sabe o que é, Laurô? É a ausência do cacau, Luiz. É a ausência do cacau. Autoestima é outra coisa. O Renato reclama que é difícil jogar com três zagueiros. Eu discordo um pouco. Porque um time que tem o Everton, é uma barbada jogar contra três zagueiros. Sim, sim, sim. O Everton é uma barbada, é jogador de lado com velocidade que entra em facão, que entra na diagonal. Isso é matemático. Eu vou dar sempre condição de jogo, né? Se tu tem três zagueiros... Eu vou dar sempre condição de jogo, né? Eu vou dar sempre condição de jogo, né? Me permita, Ribeiro. E ele tem uma velocidade, mas como se tu tem três zagueiros, é lógico que tem mais gente no meio de campo. É. No momento de três zagueiros, tu pega e vai pra cima do último. Claro. Mas só que o Grêmio não tem o centroavante que nós falamos. A referência. Ele tem uma característica de se aproximar ao jogador. Então, aí ficava, sim, uma contabilidade bem maior de três zagueiros, praticamente sobrando, ou dois na pior disposta sobrando, mas no meio de campo o Grêmio ganhava. Não, e tu vai ver... O jogo foi ruim de qualidade. Tu vai ver que o gol... Quando tirou o zagueiro, se abriu o jogo. O zagueiro, que eu não sei como é o nome de zagueiro, o Clarinho, ele tá armado como se fossem três zagueiros. Porque quando o Everton entra nas costas, ele tá achando que tem um outro zagueiro atrás. E ele é o último. Ele tava com o costume... É, ele tava com o trigo. E essas trocas táticas, o Kayser, que foi... É isso aí. Ele pode confirmar, as trocas táticas durante o jogo tem que ser feitas com nível intelectual de jogadores. É. A cima da média. Eles entendem o que estão fazendo. E foi o gol que saiu pra fazer. A tal leitura do jogo. É, é. O 3-5-2 é muito difícil, Roberto. Porque se tu for atacado, tu fica com cinco lá atrás. Os dois laterais que provavelmente dizem que é ala, mas não são três zagueiros, cinco. Aí o goleiro, seis. Tu já tá com seis lá atrás. E cinco entre o teu meio de campo e o ataque. Tu tá em... Só teve um time do Brasil, embora não grande, mas pintou muitos jogadores ali. Eu peguei no campeão paulista, o Mogi Mirim do Vadão. Ah, sim. Foi o único time no Brasil que deu certo no 3-5-2. Porque tinha o Rivaldo, tinha o Lento. O Grêmio do Tite pode ser também. O Grêmio do Tite de 2001. O Valber. Mas aí é algumas circunstâncias, entende? O que se fala no Brasil erradamente é algumas circunstâncias do 3-5-2. Isso não é treinado. Outra coisa, Cassiá, que eu ouço... Valber. Que eu ouço... Valber. Valber e Valber. E Nando, outra coisa depois. Nandinho, Nandinho, outra coisa que eu ouço de colegas muito queridos, queridos e bem conceituados e qualificados, sem dúvida nenhuma. É o seguinte, defensor tem que defender, atacante tem que atacar. Esse negócio de recomposição que tá em moda hoje em dia... O Everton, por exemplo, que história é essa do Everton estar acompanhando o cara do outro tipo? Ah, vai. Os caras são do tempo, do tempo em que com a bola a gente jogava, sem a bola a gente não jogava. Não, sem a bola tem que jogar também. Laura, eu ainda peguei... Mas essa é recomposição, mas claro. Eu ainda peguei, junto com a tua época, que se tu inventasse dizer pro repórter, pro comentarista, de que o fulano que era ponta direita ou ponta, se eu fosse marcar... Mas pelo amor de Deus, não podia. Manda o Lula, o ponta esquerdo, marca Lula. Não podia. E a gente dizia o seguinte, não, ele só vai voltar um pouquinho até o meio de campo pra fazer uma... cercar um pouquinho, porque se tu dissesse que ia marcar, Zé... Paulo, treino... É a heresia com o número 10, que era sublime. Mas se começou com aquele ponteiro que fechava no meio. Eu prometo que de minha parte vou encerrar o assunto. O Grêmio matou o loivo, no caso disso que eu tive no jornalismo. Mas eu prometo que de minha parte vou encerrar o assunto, que não terminou, porque eu não tive direito de resposta. Aí vão querer trepar. Aí vão querer, aí vão querer, aí vão querer trepar. Todo mundo. Ninguém é infalível. Eu faço um duro. Tá bom, tá bom. Olha aqui, ó. Mas olha só. Meu estimado, meu ídolo e meu ícone, Lauro Quadros. De novo? Assim, ó. Não é porque ganhou o que tá bem e não é porque perdeu o que tá mal. Ainda bem que tu tá me ensinando isso, que eu não sabia. Não, eu não tô te ensinando. É que tu deixa entender. Tu te digita. Eu só reclamo. Não. Não, não é isso. Não pode pensar que cada coisa que se diz é com relação a ti. Não, não é. Então, por exemplo, eu sou meio burro. Pareceu isso. Então, eu sou burro. Centro do mundo. Então, eu sou burro. Eu, 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 por característica própria, tento, tento ver méritos e elogio. E quando vejo o erro, critico. Tu aguarda. Tu aguarda. Cadu, eu queria aproveitar ontem, sobre o jogo do Grêmio, que a gente ficou aí debatendo se o jogo foi ruim ou foi muito ruim. Mas a arbitragem, mais uma vez ontem, do Rafael Claus, foi uma arbitragem de excelência. Acho que é o grande juiz do campeonato brasileiro. Rafael Claus e o Anderson. Não, ontem não teve problema. E o Anderson Daroco. Não, ontem não teve problema. São árbitros que estão se destacando bem acima da média, que é baixa, do Campeonato Brasileiro. E ontem o Rafael Claus foi exuberante nos conceitos básicos de uma boa arbitragem, como parte disciplinar, parte física, tomada de decisão. Então, se os árbitros do Brasil puderem, de forma humilde, fazerem uma análise desse grande jogo, que foi ontem, o Fluminense e Grêmio, por ser um grande clássico. A parte técnica eu deixo para vocês. Mas, falando de arbitragem, foi uma arbitragem em altíssimo nível. Cadu, tu és o mediador, tu és o âncora. Eu sei que daqui a pouco vai ter espaço forte para arbitragem. Mas, já que o Fabrício falou, eu quero dar um toquezinho assim, ó. Não é de pênalti que eu vou falar. Não é de se foi impedimento ou não foi impedimento que eu vou falar. Eu vou falar de uma coisa que eu falaria se fosse o Grêmio, foi o Inter, se fosse o Grêmio também. Aquilo que eu já discuti contigo do localismo de alguns árbitros. Hoje, por exemplo, tinha uma reclamação, fosse o Grêmio eu diria igual, viu? Sim, não tenho dúvida. Uma reclamação do Vitória que eu julguei procedente. Estava cinco a um em cartões amarelos, cinco cartões amarelos para o Vitória e um para o Inter. E eu vi jogadas semelhantes de um lado e de outro. Então, o que que é isso? Deve ser localismo, né? Deve ser o cara... É, mas ele deu do Vitória para o goleiro por cera. Ele deu dois cartões que mataram contra-ataque. Esse é o grande problema do futebol brasileiro. O cara matou contra-ataque. Sim, não, não estou dizendo os cartões do Vitória. Um momentinho. A situação que é pouco do Inter. Exatamente. Situações semelhantes ele não dava. Os critérios. O Grêmio não dava. Mas ele deu quantos para o Inter? Dois. Ele não deu para o Dourado. Ele não deu para o Dourado. O Dourado pulou em cima, pulou em cima do jogador. E ele tinha dado 30 segundos atrás... O Grêmio na Arena. O mesmo lance. E os jogadores do Vitória que disseram... Mas mostrou o lance que era igual. Puxa, o Grêmio na Arena, esse mesmo lance, faria igual. O Grêmio na Arena faria igual. O que acabou acontecendo, estava 5 a 1 em cartões, tá? E aí houve uma altercação ali e ele deu um cartão para cada lado. Ficou 6 a 2. Então, ele deu o D'Alessandro, ele deu o Edenilson, ele deu o Cuesta. Acho que foram esses. Todos depois do 2 a 1. O Cuesta... O D'Alessandro... Depois a gente vai mostrar isso aí. Depois a gente vai mostrar. O Rússio... Não existe jogo jogado, evidentemente. Mas não dá para dizer que o Grêmio já não está na semifinal, né? Jogo terça-feira, eu quero saber até... Aí teremos... Aí teremos... Aí teremos o VAR, né, Fabrício? Esse tem o VAR. Esse vai ter o VAR. Agora tem na Libertadores. O que faltou hoje, hein? Hoje, no jogo do Internacional... Vários. O jogo do São Paulo... O primeiro gol do São Paulo é uma vergonha. O Diego está voltando, saindo de claro em vendimento. O pênalti que ele deu para o Cruzeiro é um escândalo. Vário para a rodada toda. Não tenha dúvida. Quer dizer, Eduardo, eu de Grêmio prefiro... Tu escolheu a pessoa errada. Se os profissionais talvez possam comungar contigo. Tu és o representante do Grêmio. Eu sou obrigado em nome do Grêmio dizer que nós estamos já com previsão de 49 mil pessoas terça-feira. Tenho pedido pelas minhas redes sociais, escrevi no Twitter hoje, a torcida do Grêmio foi recebida como argentino, Lauro, tu que tens um filho, um neto argentino, né? Dois netos. Os argentinos nos receberam lá de uma forma tão carinhosa, tão respeitosa, tão atípico que nós, Grêmios, estamos escrevendo nas nossas redes sociais. Hoje eu estava no centro, eu estava no centro e começaram a chegar os argentinos. Recebam bem os argentinos, porque eles nos receberam de forma breve. Ponto. Agora o jogo, Carlos Eduardo, pede para o Ribeiro, para o Lauro, que são os profissionais. O jogo eu quero, o jogo vai ser difícil. Vai ser um pavor. Claro que não tem jogo, Jorge. Só um pouquinho. Cassiá, me socorre, Cassiá. Cassiá, me socorre, Cassiá. Cassiá, me socorre, Cassiá. 2 a 0 lá. Tu comando. Não tem como o Grêmio perder aqui 3 a 0? É o que eu tenho dito. Tinha 2 a 0 na semana. Pô, mas aí cai até o presidente. É uma catástrofe. Cai até o presidente. Não tem. No Palmeiras, quase, quase. O Palmeiras se ferrou com o Seu Portinho. Tu não sabe o que acontece. Vai um louco expulso no início do jogo, muda tudo. Em primeiro lugar, não tem jogo jogado. Tem um gol qualificado. Tu toma um gol com cinco minutos, que é uma eventualidade, como o Inter tomou hoje, uma eventualidade. Com o Palmeiras com o Seu Portinho. O jogo fica 1 a 0. A gente sente a arquibancada tremer nesse momento. Libertadores. A primeira questão é que vai ser um jogo bom, porque o time de lá tem que ganhar. É. Vai sair pro jogo. Vai sair pro jogo. É o que o Grêmio gosta. É o que o Grêmio gosta. Verdade. O Grêmio, às vezes... O Grêmio, às vezes, em alguns... Não todo jogo. Alguns momentos que o Grêmio saiu atrás, ele teve dificuldade. O Grêmio não pode tomar um golo num time desse. Quando vê... Quem toma um, pode tomar dois. Quem toma um, o jogo já fica confuso. O Grêmio tem que partir pro ataque. O Grêmio não tem a característica de, em casa, jogar atrás. Nunca jogou. Então, tem que ter muito cuidado. Aquele jogo que foi contra o... Que tomou um gol lá e depois teve dificuldade. Estudiantes? Estudiantes. Estudiantes, exatamente. Foi dois a um. O time veio pra cima, complicou a saída de bola do Grêmio. É o que eles vão fazer. Foi o gol do Alisson ali que salvou depois. Aqui, como... Aqui todo mundo pode e deve ser treinador. Mas eu, se fosse contra o Grêmio, Ribeiro, eu jamais ia deixar o Grêmio sair jogando. Arbitragem, arbitragem. Quem conhece o Grêmio sabe. E esse time vai vir marcando o Grêmio lá na frente. O Cassiá pulando, o jogo vai ficar bom. Se eu pular o Tucumã, vai ser muito difícil. Se o Grêmio for campeão, vamos comemorar. Não tem problema. Mas vai ser muito difícil, porque tem que superar o River, que eu acho que vai passar pelo Independiente. E o Palmeiras, que provavelmente... É difícil. Embora o Independiente jogou. Eu vi o lance. Mas não vejo o Grêmio em desvantagem. Vê bem. Você... Redondo, né? Não vejo em vantagem, mas também não vejo em desvantagem nenhuma das coisas. Mas eu temo mais... Eu temo mais o Independiente do que o Grêmio. Até porque o Grêmio está disputando o Campeonato Argentino. Foi com o Independiente. Agora com o Tucumã. Tucumã. E depois vai ser o River... Não, mas eles também... O River e o Palmeiras, que eu falei, também tem dentro do Grêmio. Estudiantes. 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 Eles também devem estar dizendo lá... Bom, mas tem que enfrentar o Grêmio. Como é que é percutindo na imprensa argentina o Grêmio ir lá e fazer dois a zero em pleno solo argentino? Sim. Como disse o Lauro, eles também estão com medo de jogar. Claro, claro. Eu prefiro pegar o River. o River. É muito melhor jogar no... O River é horrível. Tem um que diria assim, é horrível. Do que... Do que... Do que lá na caixa lá do Independiente. É horrível. E a decisão do Independiente na casa dele. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. A decisão em casa, só o Palmeiras. O Grêmio só perde a decisão em casa pro Palmeiras. Não, não, não. Estou dizendo em relação agora a esse jogo com o River. Não, é lá no número real. Núñez, Núñez. Ah, eu achei. Então, por isso que o Independiente, achei o Independiente melhor. Foi melhor. Terminou muito gol. Eu não estava vendo em casa. Eu estava em um evento e cuidava do lance. E eu achei que o Independiente jogou bem melhor. Então, foi essa a circunstância. E quem apita esse jogo dos Argentinos, River e Independiente, é Anderson Daronco, o nosso Fifa. Oh, que legal. Cassiara, Cassiara, não tem mais a tia Cássimo. Onde é que tu está indo agora? Eu estava na harmonia. E se derruba o Corteirão, hein? E se derruba o Corteirão, hein? Mas o que eu sei é que a tia continua vendendo comida. Sim. Agora mudou. Mudou a comida. Mudou a comida. Outra maneira. Mas é o árbitro de terça-feira, o Fabrício? É o árbitro chileno, Roberto Tobar. É um árbitro bem experiente. O Grêmio não tem nada para reclamar, porque é um árbitro que está acostumado a grandes jogos, tanto de Libertadores como de Copa Sul-Americana. E eu acredito que seja um jogo bem tranquilo, porque o Tucumã é um time que não tem a característica de bater. É um time que joga bola, joga duro. Vai ter que jogar. Vai ter que jogar, porque o resultado não interessa para eles. E eu acho que a tendência é ser um jogo bom para arbitrar. Fabrício. 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 Os argentinos caíram de pau pela indicação do Daronco para apitar o clássico argentino Independiente e River. River Independiente. Eles acham... Olha só. É o cara que se projeta no outro. Como ele é desonesto, ele acha que o outro vai ser desonesto também. Ele acha que um árbitro brasileiro vai sacanear. É. Não sei que tipo de sacanagem. Também não sei. Vai eliminar o River e vai deixar o Independiente. Vai tirar os dois. Tira os dois. E o... Não que o Grêmio tenha sido favorecido. Ele pode expulsar alguém, né? Não que o Grêmio... Ah, pois é. Esse risco é grande. Eu não tinha pensado nisso, tá vendo? O cara tem que ser sacana para pensar. É, mas ele tem que esperar para ver quem é o ganhador, para expulsar do ganhador. Fabrício. Não que o Grêmio tenha sido favorecido pelo VAR, né? Mas o VAR tem sido sempre fundamental. Claro, né? O Rojo tocou no cartão do Dourado. No meu entender, não merecia tomar vermelho, porque ele subiu demais. E o outro também não subiu. Vamos ver. Embora fosse falta, ele não teve a intenção, não era cartão para expulsão. E isso de novo era amarelo? Amarelo. A advertência. Eu falei de amarelo no critério do 5 a 1. Como ele tinha recém dado um amarelo para o Vitória, e bem na hora teve aquela entrada do Coisa, e ele não deu. Os jogadores do Vitória correram para ele e pediram amarelo. Só o maior escândalo aconteceu. Uma coisa, para mim, inédita, que foi a Comebol anular o cartão. Não vou discutir o mérito. Do Dedé. Não vou discutir o mérito se o cartão foi certo ou errado. O cartão do Dedé. Como é que a Comebol anula? Daqui a pouco vai anular um gol. Abreu para saber. Mas eu acho que justamente. A gente nunca sabe como é que funciona lá o conselho arbitral da Comebol, né? Pô, é excelente. Então, Lauro foi o segundo na história da Comebol. O segundo na história da Comebol. O segundo na história da Comebol. Tinha sido o outro Ramagnoli, é isso? Ramagnoli, uma argentina, né? Eu não sei. Do Boca Juniors. Do Boca Juniors. Não, acho que do Boca Juniors. Havia sido um jogo do Boca Juniors. É o primeiro jogador. E agora, então, aconteceu. Aproveitando o Fabrício aqui. Tu não acha que o Dedé foi imprudente? Não. Eu acho que ele tinha intenção de gol. Ele veio com tudo em cima. E ele é um cara muito forte. E aconteceu aquela fatalidade. Mas ele tinha intenção de gol. Aí é aquela questão de interpretação. Vai entrar sempre mais na interpretação. Tu acha que sim. O Fabrício acha que não. Mas eu acho que não também. E as pessoas têm que entender, Lauro, que assim ó. É que tem o cara que decide pelo resultado. A questão básica da arbitragem é a interpretação. O cara se... Mas tem o árbitro que decide pelo resultado. Ah, o cara se machucou muito. Então, toma cartão. Tá bom. É. Depois vê o cara machucado. Tem o sangue na boca. Mas é uma prerrogativa que a arbitragem tem. Bem, o jogador do Palmeiras levou um amarelo. E quando o juiz viu que havia sido uma fratura, ele foi e pensou. Aí foi diferente. A gente tem que falar da vitória do Internacional. E também... Quero abordar com o Luciano Zaque. E também o relatório do Luciano Zaque que foi apresentado pela comissão de ética essa semana aí, envolvendo as contas aí do presidente, ex-presidente Vitória Pífero. Mas se falou em Sul-Americana, Fabrício, e a Comebol hoje fez um exame antidote, surpresa lá no CT do Grêmio. Mas vamos esclarecer isso. Isso é comum, né? Comum. Não é nada de extraordinário, né? É um controle... Isso é um controle olímpico. Do esporte olímpico. No brasileiro também faz. Quando estão em grandes competições, quem está ali coordenando as competições tem o seu controle de dopagem. No treinamento. É. No treinamento. Corrientes do Corrientes da China. Ele chegou de surpresa e coletou de vários atletas do Grêmio. Mas isso já tinha acontecido ano passado também, acho que foi na decisão com o Lanús também, né? Isso. Tanto é verdade que o Grêmio já estava preparado, o Grêmio estava sabendo que... Caduto, lembra de uns anos atrás... Surpresa em aspas, né? Caduto, lembra de uns anos atrás aquele grande escândalo que deu na Rússia de muitos atletas? Foi tudo assim. Foi de surpresa. Foi de surpresa. Pegaram de vários esportes. Já dividi esse quarto em hotel com o Daronco? Não. Não. Só de ser Daronco ou não Daronco. Esse é o Lauro Quadros. Lauro Quadros. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir mais uma vez aí essa dubla maravilhosa, o Getúlio e o Bruno, que são a nossa atração musical hoje. Depois tem uma interatividade, só que o Caio está me dando um pau aqui, tá? A culpa é de ir com o contrato. Não é tua, é. Então, Caio, reclama para o Cadu aqui. Vamos lá, vamos lá depois, vamos dar atenção. Então, vamos lá com o Getúlio e com o Bruno, essa dupla é a nossa atração musical hoje. Vamos lá então. Eu quero... Essa aqui é especialmente porque... Vamos fazer hoje aqui uma boa propaganda para os dois toques. Então, aí o pessoal de casa aí que está nos vendo, salva de palmas aí a todo mundo, porque eles merecem. E assim... Ela queima o arroz, quebra a copa na pia, tropeça no sofá, machuca, e a culpa ainda é minha, que esse rapaz é o meu bem. Ela ronca demais. Mãe das minhas, o Lauro sabe, hein? Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. É isso que eu falo pros outros. Você sabe, o esquema é outro. Só falo isso pra malandro não querer... Vamos lá, Bruno, vem, vem! Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É o quê? Acabou! É RDC pronto e acabou... Só quinze aninho, só quinze aninho. É boa esse Getolino. É muito rápido. Sabe, Burrito? É muito ligeiro, é rápido, é ligeiro. Só quinze aninho, Getolino. Eu quero saber se esse aqui é bom no violão. E é tudo no improviso, né? Hã? No improviso, né? Certo. Quem sabe fazer o vídeo, né? É, quem é bom... É, já digitar. Tem o Ayrton. O Ayrton também. O Ayrton é bom nisso também, né? Queridos, que legal. A arte vindo assim espontânea com vocês, encanta a gente, deixa a gente emocionado. Que legal. Valeu, não deu pra jogar bola, né? Vai na cantoria. Tem uns que acham que joga bola e também não joga. Fica tranquilo. Tem muito meio quebrando a bola. E tem uns que acham que canta e não canta. É, também, né? Não, eu sou um belo enganador, né? Meu pai falou que eu jogava, acreditei e tô aí. É isso aí, é isso aí. E cantar a mesma coisa. E o Internacional, Luiz Fernando Zaque? Tá bem, né? Tá bem. Tá... Mas tá tendo mais, é mais, é mais vontade do que... Não, não. É um time que realmente tá apresentando... O Internacional tem que apresentar dificuldades aí. Já aproveitamento em casa. Um time que não perdeu, que jogou contra todos os grandes times já em Porto Alegre. Tem que ter méritos, né? Tem que ter méritos. Tem que ter méritos. Claro. O Internacional talvez não tenha... Como o Grêmio também. Estamos voltando com nossa rodada final dois toques e agora pra falar do Internacional. O Internacional, o Luciano Zaque, que teve essa vitória extremamente complicada. Não sei se assustou, o que que aconteceu com aquele gol, né? Foi a lesão... Menos, eu acho que em dois minutos, né? Lesão do coexo. Minuto e meio, né? Minuto e meio, lesão do coexo e depois daquela... Toma um gol com uma bola de lateral, isso aí. É. É complicado. A lateral... Mas enfim... Mas o que que é o positivo? O positivo é que virou uma situação diversa. Contra um time que depois de fazer um a zero vitória, botava os 11 jogadores atrás da linha da bola. O Internacional com pouco... Quando não tem espaço, o Internacional tem maior dificuldade. Mas mesmo assim, superou, buscou os três pontos e continua aí lado a lado com o Palmeiras nessa disputa. Zaque, eu achava que esse jogo era super importante pro Internacional, porque eu tenho chamado o Patrick de Ramiro do Grêmio. É pra mim o que acomodou. Ele não é a estrela do time, como o Ramiro não é do Grêmio. Mas ele permite que as estrelas dêem esse equilíbrio. E hoje era o primeiro jogo assim que se veria como seria sem a dinâmica dele. E realmente o Inter sentiu falta, acho que sente a falta da organização dele. E aí definiu o talento, né? Só tem um jogador, tem um jogador do nível, do status do D'Alessandro, né? Que pôde suprir essa falta. Mas a incógnita, e é por isso que eu trouxe o tema, é como vai ser agora. Com o D'Alessandro disponível e o Patrick só cumpriu uma suspensão. Mas o problema foi... Ah não, mas aí liberei, aí são funções completamente diferentes. Como tiveram toda a disposição Internacional. E o D'Alessandro hoje, mesmo o Inter não tem... Mas foi o melhor em campo, foi considerado o melhor em campo. Eu não consigo entender. Eu tô aí diante de um que foi grande treinador. Eu não consigo entender que o D'Alessandro até então jogava 15 minutos. O time tava bem, eu acho que não se mexe, mas... Mas era jogador pra jogar. Trinta? Trinta. Com muita facilidade, Lalo. Com muita facilidade. Aquele jogo contra o Corinthians, contra a Chapecoense, se joga antes. Ele, em 15 minutos contra a Chapecoense, ele fez o Internacional produzir mais do que tinha produzido... Mas talvez exatamente por isso, porque o Inter passou a não ser dependente. Não passou... Pô, há quantos meses era o Ribeiro? Foi desde aquele jogo contra o Flamengo, que ele não jogava uma... Desde o Márcio. Desde o Márcio. Desde o Márcio. E é por isso que o Internacional está na posição que está. Será? Porque, claro, evidentemente sim. Mas vamos ver a matéria... É, o que eu vou fazer. Vamos acompanhar a matéria do jogo dessa vitória do Internacional, que fala exatamente essa matéria da atuação do D'Alessandro. Com 37 mil colorados no Beira-Rio, o Inter recebeu vitória neste domingo, visando vencer e ficar na cola do líder Palmeiras. Mas foi logo no início da partida que veio o primeiro golpe na torcida colorada. Vitor Cuesta se machuca, sai sangrando e Emerson Santos marca contra logo aos dois minutos. O Colorado respondeu com uma belíssima cobrança de falta de D'Alessandro, mas a bola bateu na trave. O primeiro tempo foi inteiramente vermelho, mas o time estava muito nervoso e o jogo foi para o intervalo 1 a 0. O Inter voltou, decidido de querer buscar a vitória. Tentou, mas o zagueiro do Vitória tirou praticamente de dentro do gol. Mas foi na roubada de Cuesta, no cruzamento de Denilson e na cabeçada de Leandro Damião, que veio o empate colorado. Logo depois do gol, o Vitória desistiu de jogar e só o Inter atacou. Nico Lopes chegou a marcar, mas o juiz, de forma errada, marcou o impedimento de Camilo. Camilo, que também fez o dele, mas dessa vez, de forma correta, estava impedido. Na segunda falha do juiz, foi marcado o pênalti. O jogador do Vitória estava fora da área, mas mesmo assim a arbitragem marcou o pênalti. E no dia da volta, da Alessandro bate e marca o Serenidade. Estava impedindo a minha saída do time, né? E agora, na semana passada, estavam pedindo para eu entrar. Mas isso a gente tem que buscar um equilíbrio. Eu tento pelo menos buscar um equilíbrio. Com essa vitória, o Inter passou o São Paulo e reassumiu a segunda colocação do Brasileirão. Ainda mais, o Colorado divide a liderança com o Palmeiras. Perde no saldo de gols, mas empata no número de pontos. E no segundo tempo, acho que fizemos um bom segundo tempo. Um segundo tempo que merecemos os gols que fizemos. Então, no final, no todo, nós merecemos a vitória. Está aí, então, a volta do D'Alessandro. E o Odair, depois, na coletiva dele, ele posicionou muito bem em relação a essa questão de um grupo fechado, que já fosse um homem, né? O Fernando Isaac também é um homem de vestiário. A importância disso, o Russo também. Ou seja, até por ele ser um grande líder internacional, a braçadeira de capitão, ele não quis. Ele passou o dourado. Está correto. Ele passou o dourado. Mostrando exatamente a união do grupo. Não, não. Porque ele sabe que o dourado é titular absoluto. E ele é titular eventual. Exatamente. Então, o capitão tem que ser o dourado. O Cassiato, tu que fosse zagueiro, o que aconteceu entre o zagueiro do Internacional e o Lombro, o goleiro do Internacional, naquele começo? É, eu ia perguntar. Pra mim, não houve comunicação ali. Pois é. Nem do goleiro pro zagueiro, nem do zagueiro pro goleiro. Foi um lance muito... Eles estavam muito em cima um do outro. E o zagueiro não sabia o que fazer. Você tá com o goleiro? É, exatamente. O goleiro tava embaixo e o cara tava em cima. Não. Mas eu quero me referir aqui que... Não é nada em detrimento do Alessandro a não presença do Patrick. Deve voltar. Que deve voltar, porque no meu entender é titular. Mas quem está mal, no meu entender, do meio pra frente é o Pottinger. É, eu acho que o Rossi merecia. Tá. O Rossi, eu gosto que ele agita o time. Ele tem mais vibração. O Potting tá muito limitado a uma linha reta. O jogador só joga numa linha reta. Não, sabe o que parece? Sabe aquele cavalo de turf? Tem que ter uma coisa mais lateral. Sabe o cavalo de turf? Cavalo de turf, quem gosta, sabe né? Ele usa aquela viseira que é pra olhar só pra frente, né? É, ele tem que ter um desvio também, né? Ele é isso aí. Ele pega a bola e só olha pra aquele cenário. E olha pra parte e ele sofre. Mas isso também é uma virtude, porque só tem essas alternativas. Bom. Eu acho que tem que olhar esse aspecto. Agora vai ter problema que o Daly está fora. Você falou muito que o Daly... E eu fui nos critiquei também naquele jogo contra a Chapecoense. O Daly Sandro não ter assumido aquela penalidade massa, ter batido naquele jogo no final, né? E ele explicou até hoje, exatamente com o Senado pelos respostos, sobre isso. Por que que ele não bateu aquele pênalti contra a Chapecoense? Vamos ouvir? Mas então... Contra a Chapecoense ele pediu pênalti e ele tem que bater. Um cara que tem uma história aqui no clube, um cara que bate pênalti. E... E não poderia deixar de outra maneira. Nós temos um respeito muito grande. Nós temos uma amistagem também. E ele estava convicto de bater o pênalti e foi e bateu. Obviamente estava o Nico no campo, de repente bateu o Nico que tinha saído. Hoje não estava o Nico, não estava o Damião. E eu não poderia... Hoje não poderia deixar para outra, né? Acho que hoje era... Para eu pegar a bola poderia... Estava o Camilo para bater também, e o Fabiano que bate pênalti. A gente falou aí, mas... Mas eu tinha vontade de bater... Erra quem bate. É... Isso aí... É... A gente tem mérito quando faz. E também quando erra, o goleiro tem mérito. Isso aí faz parte do jogo. Erra quem bate. Só não posso deixar de dar uma resposta, embora ofendido, que tu disse que o Cassiá era zagueiro e podia explicar aquele lance e tu não perguntou para mim. Ah! Há tantos anos, militei pela zaga central. Na sobra, na sobra. Na sobra. Está lá em Zagueiro. Só que... Mas eu quero só dar uma contribuição. Deixa eu só fazer esse parênteses, antes de falar assim que até... Eu quero mandar um abraço para o Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano até... Ah, nosso querido amigo. Ele ficou de estar até presente aqui hoje. Só que aconteceu... Ainda bem que não foi assim. Ainda bem que não foi jogando contra o Ruxo. Ele... Ele arrebentou o tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles. Arrebentou o tendão de Aquiles. Fez cirurgia. Fez cirurgia. E Cadu, eu optei por muitos jogos. Rodrigo Caetano era um grande jogador de futebol. Ah, e ele teve aquela visão que... Mas o tendão do Aquiles, por que cumpriu? Esse foi o do Caetano. Esse foi o do Caetano. Rodrigo, um grande abraço. Grande amigo. Grande amigo. Grande amigo. Extraordinário jogador com passagem vendido. Pegasar. 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 E ele quis jogar a pedido. Uma coisa que hoje não aconteceria, porque hoje os empresários dele não deixaria ele jogar. Mas eu quero só voltar ao lance... Não, você vai não perder essa oportunidade. Mas eu acho que... E ele também é um dos grandes responsáveis também, né? O Luciano. Ah, sim. Esse momento internacional. Questão de gestão de vestiário. Que deixou única e exclusivamente, quer dizer, o Odair a cuidar daquilo que ele gosta. Ou seja, do campo. Não, e aí é um entendimento muito claro. Do Roberto Melo, do Rodrigo Caetano, do treinador. Aí facilita as coisas, né? E o Rodrigo é do ramo. O Rodrigo tem um histórico aí excepcional. E isso é bom. O jogador é bom. O jogador começa a ver que a sua retaguarda é competente. Há pessoas qualificadas, ganhadores. E funciona. É o somatório que está fazendo com o Quintasal. Que é um time em afirmação. Um time ainda em construção. Fazendo uma campanha maravilhosa. Eu quero dar esse depoimento. Nós voltávamos a diretoria do Grêmio em 2005. O Grêmio vindo da... Estava na Série B. Parcos Rendimentos naquele momento, né? E fomos buscar a equipe do RS, que tinha feito um trabalho extraordinário. Se chamava Rodrigo Caetano. O seu coordenador. Júlio Soster. Professor Soster. O professor Soster. Toda aquela equipe veio. E hoje a palavra. Diretor Executivo é associado ao nome de Rodrigo Caetano. Ele criou a marca. Vou ligeiro porque tu não deixa dizer o que eu quis dizer em relação ao zagueiro. Diga. O... Por que que eu achei que o jogador se assustou? Porque o Cuesta estava fora do gramado. Ele teve a lesão. Ficou fora do lugar. Aí foi bater a lateral. E o zagueiro não sabia se ficava na zaga central ou na quarta zaga. Se sentiu fora do lugar e fez aquele erro. É uma interpretação geográfica do campo. Deixa eu fazer. Até para te ajudar. Até para te ajudar, Ruxo. Quando acontece o lance, o D'Alessandro vem no Odair e faz o sinal da recomposição. E aí vai o Rodrigo. O Rodrigo... O Rodrigo Dourado para a função do quadro zagueiro. Pode ver que na lateral, quem sai no primeiro atacante é o Rodrigo Dourado. Que é um jogador que tem estatura. Mas é uma anomalia, né? Eu preciso... Exatamente o que estava falando, nessa sintonia que existe hoje, né? Da Comissão Técnico Internacional. Você falou do Rodrigo Caetano, com o Dair e com o próprio Roberto Melo. E nós vamos agora direto ao vivo lá do Barranco. O Barranco... Ainda não. Ainda não. Então tá. Ainda não. Mas logo em seguidinho... Porque a gente sai daqui e vamos todos para o Barranco, né? Então logo em seguida a gente vai... Eu aproveito para dizer o seguinte, enquanto não... Bonita a solidariedade do D'Alessandro com o Leandro Damião na questão do pênalti. Muito bonita. Muito bonita. E quando ele diz assim, erra quem bate... Convém lembrar que o D'Alessandro também... Também o D'Alessandro já errou. Também o D'Alessandro já errou. Só erra quem bate, com exceção do... Cadu. Vamos lá para a arbitragem, Fabrício. Isso aí. Olha aqui, tá todo mundo enlouquecido. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Hoje é o assunto. Hoje é o assunto porque... Eu tinha comentado alguns programas atrás aqui com vocês que o Arbic fez o jogo, o Sávio Pereira Sampaio, ele fez uma bela arbitragem no jogo lá do Rio, que foi a vitória do Inter contra o Fluminense. Ele foi muito bem. Só que durante esse tempo aí, desses últimos jogos dele, ele não tem tido boas jornadas. E hoje então, ele não foi bem. Porque a gente teve alguns lances polêmicos envolvendo o assistente do lado aqui da Social Internacional, que teve um acerto e um erro. E o erro grandioso da tarde foi o lance do pênalti que o D'Alessandro converteu em gol. A gente tem uma falta próxima à área do Internacional, a área de ataque do Inter. O jogador se coloca dentro da área para a cobrança do Camilo. E na cobrança, ele, de forma brasileira, se adianta um pouquinho, malandramente. Fica fora da área. Fica fora da área e a bola bate na sua mão. O adicional comunica que a bola bate na mão e o árbitro não olha a colocação e marca, de forma instintiva, o pênalti correto. Mas não tem a combina de bandeirinha, que o bandeirinha corre para a linha de fundo ou não corre para a linha de fundo? É, mas não deu tempo, Ruxo. Não deu tempo. Então, foi a comunicação do adicional com o principal. Mas, Fabrício, a imagem é muito clara. Ele, em nenhum momento, o juiz olha para a bola. Em nenhum momento. Eu digo bola e barreira. Ele está olhando só para a área. Ele vai só na comunicação. É, ele não viu que bateu na mão. Isso aí. Aí, quando o outro berrou a mão, ele sabendo que ele tinha marcado a barreira dentro da área, ele deu tempo. Mas, Fabrício, você fala também no lance do Camilo que teria aí, o juiz compensou, que o gol teria sido legal e não impedimento. É, mas a questão da compensação daí são dois erros. Então, compensação não pode ter na arbitragem. A gente tem que procurar sempre tentar concentrar para cada lance para que os erros possam ser os menores possíveis. Bom, agora sim, vamos até o barranque, como a gente tinha falado, nessa sintonia que existe hoje da comissão técnica, do técnico do Odair, com o Roberto Mello e com o Rodrigo Caetano, que se recupera de uma lesão aí, né? Segundo o Rodrigo, isso não foi tu que fez, viu? Não foi essa lesão, não foi tu que provocar. Mas vamos até o barranque, porque a gente sai daqui, né? E vamos exatamente para o barranque. Mas vamos antes com a nossa reportagem, que está ao vivo lá, e fala com a gente agora. Não está o barranquinho lá, não? Vamos lá? Estamos em condições ou não? Me deram, me disseram. Estão em condições? Bom, então, enquanto a gente não tem condições, então... É a maior prova de que não é gravado. Então, nos bota aqui, então, tia. É a maior prova de que não é gravado. Nos bota aqui. É a prova de que não é gravado. Bom, deu problema, deu problema. Então, tá. Aí tá... A voz... Nem a voz da consciência se entende aqui. Vai, não vai, vai, não vai. Tá falando, não tá falando, né? Aí tu quer que o juiz se acerta. É, tu quer que ele se acerta. A voz da consciência, ele diz, vai, não vai, vai, não vai, o que que eu vou fazer? Isso acontece ao vivo, Cadu. Não. Exatamente. É isso aí. Gravado não acontece. Gravado não acontece nada disso. Programa ao vivo. É assim. Quem é que tá lá no barranco? É a direção, a comissão técnico? Tá, a comissão técnico tá. Tá o Roberto Mello. O Roberto Mello, inclusive, né? Gentilmente vai nos atender até e pra que a gente possa... O que tem que se fazer? Tem que se fazer. Eu fui crítico lá no início ao Roberto Mello, com algumas contratações, com o Itacinal fazer. Mas tem que se fazer justiça e reconhecer. E muito. O trabalho que hoje ele deu, ele estabilizou o Departamento de Futebol. O Itacinal não tem, não tem tido problemas. Que normalmente o KCA ocorre em vestiário. As coisas são muito bem superadas sem gerar uma crise. E tem feito contratações, acho que é importante. Quando esse menino, o Fabiano, veio... Ah, mas não há necessidade. Há muita necessidade. Há muita necessidade. É um belo lateral direito, jogador com tamanho, jogador com força. O Zeca ainda tá distante daquele jogador que se imagina e que tem a expectativa que logo vai ser, logo vai estar. Quando o Itacinal teve a ousadia do Guerreiro, sem esquecer dos problemas jurídicos da contratação, mas é uma ousadia de trazer um grande jogador. Isso é mérito do Departamento de Futebol, isso é mérito do dirigente de futebol, que tá pensando grande. É um time que vem de uma segunda divisão, que vem de dois anos de muito sofrimento. O ano do rebaixamento, o ano da disputa da segunda divisão, e que agora começa. Ele tem que se sentir também. Praticamente fez uma troca de grupo. Não, e foi um ano de time, de grupo. E andando, e a roda girando. Não, exatamente isso aí. Trocou o pneu, trocou o pneu com o carro andando, exatamente. Ou seja, vindo de uma segunda divisão, uma gestão extremamente fracassada, né? Caiu depois, essa atual direção conseguiu recuperar, mas não é se faz isso da noite pro dia. Depois vem o campeonato gaúcho que não teve sucesso. E agora, olha, o início da competição, acho que todos nós aqui... Isso era dito, inclusive, pela própria direção internacional. Olha, se o Internacional chegar em vaga de Sul-Americana Libertadores, vai dar volta ao Olímpico. O Inter já tem vaga garantida na Libertadores e está disputando o título. Eu acho que o único erro até então, Cadu, foi a Copa do Brasil. A não avaliação correta da Copa do Brasil. O Corinthians, que foi o time que ganhou do Vitória, que ganhou do Inter, é o que tá jogando a final. E é um time inferior ao Internacional. Então, poderia estar ele hoje jogando na final de uma Copa do Brasil. Falando em 2015, o Luciano Duzac, essa semana foi apresentada pela uma comissão de ética do Internacional, né? O período da gestão 2015-2016. Olha, em mais de 140 ocasiões aí, que o vice-finanças, o vice-finanças, o presidente... Foram quatro, né? O vice-presidente, Vitório Pífero. O vice-presidente de finanças, Pedro Afatato. O vice-patrimônio, Emílio Ferreira. E o vice de administração, o Limeira. Ou seja, isso vai ser apresentado ao Conselho agora? Uma situação que inclusive no Ministério Público já se encontra, né? Não, mas são duas esferas e coisas diferentes. Agora tá dentro do âmbito do clube. Tem que ser discutido no clube. Eu não concordo quando isso veio a público. E veio a público antes de nós, conselheiros, recebermos. Nós recebemos depois o processo todo porque tinha já... Tava na imprensa. Quer dizer, alguém, alguém, ou da comissão, ou dos participantes, porque os participantes tiveram, receberam o material, alguém deu vazão a isso, trazendo um prejuízo para o clube. As coisas já começaram a aparecer na imprensa sem os conselheiros, que vão ser os que vão votar internamente nesse relatório, e que tinham conhecimento. Então, eu me lembro muito da grande figura do Rudi, Armino Petri. Isso é economia interna, economia interna se discute, se fala, dentro do clube. Tem o Conselho de Liberativa, eleito pelo sócio exatamente para isso. Uma das suas funções, uma das suas atribuições será essa. E dentro do Conselho nós vamos discutir. Vamos agora, então, sim, ao Barranco. Quando nós saímos daqui, vamos todos pra lá, né? Mas lá está a nossa reportagem, exatamente conversando com o vice-presidente de futebol, Roberto Melo. Boa noite, Cadu. Boa noite a toda essa bancada. Estamos aqui na churrascaria Barranco, na Avenida Protásio Alves, em Porto Alegre. E com o Melo, né? Para falar um pouquinho sobre a importância da vitória do Colorado hoje, e o quanto era importante para buscar o título tão sonhado do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Melo. Desculpa. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, meu amigo Cadu. Prazer falar contigo. Essa bancada aí, qualificadíssima, né? O Lauro Quadros aí, uma lenda aí do jornalismo gaúcho. O Zaque aí, um grande dirigente da história do nosso clube. O Ribeiro Neto também, grande jornalista aí do nosso estado. Caciar, Fabrício. Não vou me lembrar de todos que estão na mesa. Tem muita gente, né? Grande time. Prazer falar com vocês. Realmente um resultado fundamental, né? Para a nossa campanha. A gente sabia que precisava vencer hoje. A gente tem uma grande campanha, né? Um grande aproveitamento dentro do Beira Rio. E é fundamental que a gente mantenha esse aproveitamento, ou quem sabe até melhore ele. Pra que a gente possa ter chances aí no final do campeonato de brigar aí pelo título. Acho que foi um jogo difícil. A gente já sabia que seria um jogo difícil. Ainda ficou mais difícil ainda pelo gol, né? Do jeito, da forma que saiu no primeiro minuto. Isso muda muito a forma das equipes jogarem. Mas acho que a equipe foi madura. Teve tranquilidade pra voltar no segundo tempo. pra não apressar o jogo demais. Pra trabalhar a bola e conseguir reverter o resultado. Então, é fundamental esses três pontos. A gente tá muito vivo no campeonato. Torcedor foi fundamental, como sempre foi na história do nosso clube. Nos momentos mais importantes, o torcedor esteve do nosso lado. Hoje, novamente. Então, tamo aí. Jogo a jogo. Agora é o esporte. Vai ser outra guerra, outra final. E assim que a gente vai. De jogo a jogo. Três em três pontos. Final a final. É. Em busca aí do nosso objetivo. Pelo a questão também do jogo de hoje. Teve aquele lance do pênalti no final do jogo. Algo a falar sobre a arbitragem. Analisar o lance depois. Ou foi num momento ali que vocês passaram batido? Eu acho que eu até. É. Já comentei algumas rodadas atrás. Que a arbitragem até. Nesse campeonato. Ela vinha bem. Não vinha ocupando tanto né. Os espaços. É. Nos programas. Eu acho que nessa rodada. É. Teve um pouquinho mais de. É. De problemas. Mas eu acho que isso faz parte. No mesmo jogo. A gente teve. Esse lance realmente do. Do. Do pênalti. Que. É. Me parece que. Que também é um problema que a gente tem. E ver durante os jogos. A questão da. Da barreira. No ano passado. E outros campeonatos. A gente tinha lá. O sprayzinho. Que inibia um pouco. Hoje. Não sei por que. A gente não tem mais. Então as barreiras. Estão adiantando demais. E eu acho que ali. O juiz. Marcou a barreira. O jogador estava. Bem dentro da área. Quando ele marcou a barreira. E ele saiu. E se a gente for ver o lance. Quando é batida a falta. O Camilo bate a falta. O juiz está olhando para dentro da área. E a bola bate na mão do jogador. Ele. Acho que ele fica com reflexo. A impressão. Que o jogador estava dentro da área. Realmente. A gente tem que. É. Confirmar. O jogador estava. Estava fora da área. É. Não seria pênalti. Mas no mesmo jogo. A gente teve um gol mal no lado. Né. O Camilo. Né. Estava em condições. Então. Felizmente. No mesmo jogo. Dois erros. Um a favor. Outro contra. A gente também teve. Para dar mais exemplos. Contra o Vitória mesmo. Um momento difícil. Esse ano. Para a gente. Na temporada. Na Copa do Brasil. Lá em. Lá em Salvador. O que decidiu o jogo. Foi um. No final do jogo. Um pênalti. Antes das cobranças. Depois. De ir para as cobranças. De pênalti. Um pênalti que não existiu. Então. Acontece. Esses erros. A gente tem que. Passar por cima. De tudo isso. E hoje. Foi um erro. Para cada lado. É. Mas eu acho. Que não foi o que. Interferiu. Decisivamente. No jogo. Porque se o gol mal no lado. O impedimento. Que não foi. Tivesse. Não tivesse sido marcado. A gente teria. É. Vencido o jogo. Muito obrigado. Melo. E Cadu. Tô aqui na churrascaria. Te esperando hein. Barranco. Na avenida Protásio Alves. Obrigado. 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 Obrigado Melo. Obrigado. Tem uma coisa. Que eu não entendo. Aliás. Tem milhares de coisas. Que eu não entendo. Mas essa especificamente. Quando se diz. Eu não estou contrariando. Também. Ninguém. Que tem esse ponto de vista. Se diz assim. Não. Mas. O impedimento. Que não foi impedimento. Mas o árbitro. Já tinha pitado. Portanto. Não foi um golo anulado. Foi o lance. Foi anulado antes. Anteriormente. Aí. Não. Não. Para aí um pouquinho. Mas aí que tá. Mas se o Casimiro. Não estava impedido. Para mim o erro persiste. Camilo. 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 Desculpa. Se o Camilo não estava impedido. Para mim o erro persiste igual. Se o apitou antes. Se o apitou antes. E daí que apitou antes. Isso. Os lances de impedimento. A gente tem um impedimento. Corretamente marcado. E o outro equivocado. Pode ver. Quando ele dá o tapa para dentro. O nito para bater com a perna esquerda. O goleiro tá no lance. Aham. O goleiro tá no goleiro. O juiz é verdade. O bandeira já levantou. O juiz tá pitando. Mas. É. A primeira coisa que essa é técnica. Eu sou um cara de televisão também. E não tô falando desse lance. Viu. Como é que. É o computador. O Ribeiro que é jovem. Obrigado. Aquele momento. Aquele momento do lançamento. Porque o impedimento é na hora do lançamento. Isso. Na televisão. Quando eles param aquilo ali. É o computador que diz que é aqui que tem que parar. É. Mas. Aí depende muito da edição também de quem tá fazendo. Isso aí tem precisão. Tu sabe, Lauro. Acho que não. Que os primeiros. Acho que não. Os primeiros. Os primeiros estudos do VAR. que eles botavam de repente assim. Alguns. Algumas pessoas trabalhavam em ilha de edição de programas normais de TV. tiveram muitos erros. Porque as pessoas não entendiam nada de futebol. Galera, um milésimo de segundo faz diferente. Claro. Aí já se tem o erro. E tem um outro detalhe, Lauro. É o ângulo. Claro. A forma que se vê. A linha que tu corre. Perfeito. Ela pode ser vertical, diagonal. Perfeito. De traça. De frente. Não, é difícil. Como tu tá bem hoje. Perfeito. Não, eu tô melhorando aos poucos. Vamos lá. Eu tenho que encerrar. Eu só quero... Eu quero... E aí o senhor Andrade também. A pessoa mais indicada pra isso. Fazer a homenagem desse programa. Ao ex-presidente Geraldo Erma. Que faleceu ontem. O presidente que foi o primeiro campeão brasileiro em 75. Foi o presidente da inauguração do estádio Beira Rio. Um presidente... Não foi? Comissão de obra. Comissão de obra. Comissão de obra. Comissão de obra. Primeiro presidente. Campeão em 1975. Campeão brasileiro. Eu acho que o Geraldo mudou. Ao divisor de águas que é o Geraldo. Sim. O Internacional deixou de ser um clube regional. Passou a ser um clube nacional. E tem uma curiosidade que o Marcelinho lembrou hoje. Que é o seguinte. Marcelinho não, meu filho. Marcelo Medeiros. 75. Intercampeão do Brasil. Presidente. Geraldo Erma. Primeiro vice-presidente. Gilberto Medeiros. Hoje. Hoje. Presidente. Marcelo Medeiros. Filho do Gilberto. E vice-presidente. João Patrício. João Patrício. João Patrício. Filho do Heraldo. Então deixa o nosso abraço aí. A família. A família. A família. A família do Heraldo. E também. Especial ao nosso amigo João Patrício também. Isaac. Prazer em ver. Também. Voltou. Voltou bem. Voltou com o Vitor. Tu saiu. O Zaque. O Zaque. Se eu soubesse encomendar um disquinho da Rio Tio. Foi um prazer quase sexual. Ah. Que maravilha. O Fabrício e o Ribeiro. Combinaram a cor da camisa? É. É. Combinaram? O Zaque já me trouxe a bucedezo e o tio. O Gabu falou pouco. O Ribeiro hoje falou pouco. O Ribeiro. Ele tá se guardando pro programa. Trancaram o Ribeiro. Vamos ver se a hora que vem não tem. Central do árbitro. Central do árbitro. Isso aí. As dúvidas nessa semana. Ribeiro no grande movimento de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Vamos encerrar com essa dupla maravilhosa. Agradecer aqui o Bruno e o Getroninho pela presença. Parabéns. Eu que agradeço muito. Adorei. Eu vou falar bem do coração. Isso aqui me serviu muito de experiência. Pra eu debater futuramente. Porque não é só chegar e falar, né? O cara tem que entender. Pra não falar da boca pra fora. Fiquei surpreso que o Ribeiro falou pouco. Falou menos que eu hoje. A corneta. Mas eu quero dizer que eu tô muito feliz. Só 15. O Lauro continua sendo um grande comentarista. Uma grande pessoa. Grande piadista também. E eu tô feliz muito também com todo mundo aqui. Caduto apresenta muito bem o programa. Quero vir mais vezes. E uma coisa que me deixou mais contente ainda. Que crescer um fiapo no cabelo do nosso amigo aí. Então... Vamos terminar aqui. O mundo termina com toda forma de amor. Então vamos lá. Vem assim comigo então. Vai. OK. Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida, às vezes eu me sinto uma bala perdida. Nacional Gás, Energia Indispensável, Kia e Lifansa Motors, Avenida Ipiranga 7110, GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui.